Bom dia a todos os nossos colaboradores, deputado Enival dos Andes que preside, o presidente deputado Ferraço, deputados e deputadas Eliana Dadal, deputada Raquel Lessa, todos os trabalhadores da Assembleia e a todos os nossos telespectadores. Gostaria de falar hoje, seguindo o tema do deputado doutor Hércules, que tanto a gripe H1N1 quanto o Aedes aegypti, que acomete a população de três doenças, dentre elas o Zika vírus, tem que ter o maior atento de toda a nossa população. A gripe H1N1, ela acomete principalmente os ambientes fechados, então nós temos que colocar todos os ambientes, inclusive os ônibus, para poder circular o ar ali e esse vírus ser disseminado, passar essa temporada, digamos assim, o mais rápido possível, porque também é uma epidemia que está atingindo todo o nosso país e já tem cinco casos de óbito registrados pelo H1N1 aqui no Estado do Espírito Santo. E gostaria de ceder o tempo para o deputado Padre Honório, que está ali fazendo a parte. Obrigado, deputado Rafael, doutor Rafael, grande liderança do PEM. E estamos sendo parceiro em vários municípios, deputado. E com certeza o PEM está fazendo um grande trabalho de despertar lideranças para as próximas eleições de 2016. Obrigado. Eu estou pedindo essa parte para fazer um convite, porque nós, no dia 29, na próxima sexta-feira, no horário de 9 horas da manhã até as 11, Lá no auditório do PPGSC, o grupo de pesquisa, nutrição, saúde do trabalhador e doenças crônicas vai estar realizando uma grande palestra. E essa palestra vai ser sobre a toxologia dos agrotóxicos, mitos e verdades. Nós sabemos aí que os agrotóxicos têm cada dia mais tendo um espaço no mercado e muitas vezes os vendedores não explicam os danos, não explicam a incidência na saúde das pessoas, etc. Então, a UFES, através desse grupo de pesquisa, estará oferecendo uma palestra. E o palestrante vai ser o Ângelo Zanaga Trapé. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Estará aqui no Estado na próxima sexta-feira, de 9 às 11, é a palestra. E de 11 ao meio-dia vai ser aberto para perguntas, etc. A toxologia, o que é mito e o que é verdade. Então, aproveito esse momento, já que V. Exª é um homem da saúde, assim como o Dr. Erco, assim como o Dr. Hudson Leal. Então, com propriedade, o senhor está sempre dando orientação em relação a esses temas. Então, nós queremos convidar todas as pessoas de Vitória, Grande Vitória, também do interior, para fazer parte dessa palestra, que vai ser muito oportuna para todos nós. Obrigado, deputado. Que Deus o abençoe. Eu queria fazer uma sugestão ao Padre Honório, até esse grupo de estudo, que vai falar sobre os agrotóxicos. Mas nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, esse desastre, esse crime ambiental que foi ocorrido em Mariana, e onde no rio tem os metais pesados, todos os metais pesados que estão na água. E essa água é usada para irrigar as lavouras que estão ao redor do Rio Doce, desde Baixo Guandu até o município de Linhares, até Regência. Onde tem ali plantação de mamão, tem o gado, tem todas as plantações aqui no Estado. E nós já sabemos que todos os peixes estão contaminados. Até há uma portaria do Iema, no Estado, sugerindo a não captação do peixe, porque o Iema não é o órgão que regulamenta a pesca, mas já sugeriu ao órgão federal que suspenda a pesca em todo o Rio Doce, como foi feito também no mar. Então, eu gostaria de sugerir a esse grupo de estudo que estude esses efeitos dos metais pesados, do selênio, do chumbo, do cobre, nesse efeito da irrigação. Porque, por exemplo, o alface, o pé de alface, ele tem uma alta capacidade de absorver esses metais pesados. Então, nós temos que saber nas hortaliças, no mamão, que existe muita plantação de mamão, até onde a contaminação da água vai gerar a contaminação desses alimentos também. Então, é uma ideia para pesquisa para esse grupo que vai falar sobre os agrotóxicos, falar também sobre os metais pesados, já não nessa palestra, que está em cima, na sexta-feira, mas que marque outro, para que esclareça a população capixaba, porque o mamão nosso é tipo exportação e vai para todo o nosso país e todos os capixabos consomem esse alimento que vem da bacia do Rio Doce.